E o Rodrigo Vasconcelos, nosso querido, chega agora com muitas dicas legais para o nosso final de semana. Olá, boa tarde. Está começando mais um Destino Cultural. Está em exibição nos cinemas o filme Amor Mandou Mensagem. Nessa comédia romântica, enquanto Mira está lidando com a morte do seu noivo, ela envia uma série de mensagens românticas para o seu antigo número de telefone. Mas o que ela não sabe é que esse número foi reutilizado e atribuído para o novo celular de trabalho de Rob, um jornalista. Quando ele recebe o trabalho de escrever uma reportagem sobre Celine Dion, ele logo pede sua ajuda para encontrar uma maneira de conhecer Mira, confiar e conquistar o seu coração. Já faz dois anos, não é errado você começar a sair de novo. Por que todos os caras estão sem camisa? De 19 a 21 de maio acontece na cidade de Fernandópolis o terceiro festival de balonismo. Pilotos de todo o Brasil irão disputar provas técnicas da modalidade esportiva. O evento é uma das principais atrações comemorativas ao aniversário de 84 anos do município. E no dia 20 de maio, na cidade de Adolfo, acontece o evento em comemoração ao Dia das Mães, show com a dupla Teodoro e Sampaio e também vai ter sorteio de brindes. E até o dia 21 de maio acontece no Recinto de Exposições o Rodeio Show na cidade de Nantes. Terá vários shows, entre eles as duplas Antony Gabriel e Fernandes Sorocaba. No dia 19 de maio, os humoristas Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho se apresentam no Teatro Paulo Moura, aqui em Rio Preto. Em 2020, os três uniram forças e criaram o show Stand Up Raiz, com a proposta de resgatar o estilo dos tradicionais shows de comédia, que tem o objetivo de fazer o público dar muita risada. E no dia 20 de maio, às 8 horas da noite, no SESI de Birigui, terá a apresentação da Baquiana Filarmônica com o maestro Wallace Pena. E a nossa dica de leitura é o mulato. A história mostra o empenho de Raimundo em descobrir o mistério da sua origem, o tratamento cruel e racista que lhe dispensam outros personagens. Esse romance é um dos mais importantes clássicos da literatura brasileira. E que tal assistir um filminho antigo? Nossa dica é La La Land cantando estações. Ao chegar em Los Angeles, o pianista de jazz Sebastian conhece a atriz iniciante Mia, e os dois se apaixonam perdidamente. Em busca de oportunidades para suas carreiras na competitiva cidade, os jovens tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo, enquanto perseguem a fama e o sucesso. Talvez eu não seja tão boa. Você é sim. Talvez eu não seja. É como uma quimera. Esse é o sonho. É o conflito. E é um compromisso. É muito, muito empolgante. E essas foram as dicas desta sexta-feira. Aproveite o seu final de semana e até semana que vem. Muito bem. Esse daí foi o nosso destino cultural. O nosso destino cultural.